A prefeita Ana Karen recebeu em seu gabinete o candidato à presidência do Sindicato dos Comerciários de Cruzeiro e subgerente do Lojão Magazine, Charles Eduardo. Hoje eu vim fazer aqui uma visita no gabinete, né, pra gente bater um papo sobre tanto da atuação da prefeita quanto também da expectativa que nós temos aí para esse fim de ano, nosso comércio, né. E eu vim aqui parabenizar a prefeita, mesmo porque eu fiz uma observação com ela hoje, até fiz uma observação com ela sobre as ruas, né, as ruas já estão mais limpas, achei interessante isso, pelo menos onde eu passo eu vejo o pessoal atuando, o pessoal trabalhando mesmo, já estão de parabéns o pessoal da limpeza aí, da coleta que faz a limpeza das nossas ruas. E a cidade já está aí com um clima de Natal, hoje, né, no dia 1º já damos início aí ao mês de dezembro e já com o comércio aberto até as 10 horas, até as 22 horas. A expectativa é muito grande, a gente pretende aí ter um crescimento aí entre 15 e 20%, se Deus quiser vamos conseguir, e temos aí a população que sempre apoia, né, apoia o comércio da cidade, que eu acho muito interessante. Charles ressaltou ainda a receptividade da prefeita Anacarem em atender prontamente a população de Cruzeiro. Você ter um canal fácil, transparente, você consegue chegar aqui ao gabinete, você consegue ser atendido pela prefeita, que é difícil, eu sei que são muitos compromissos, né, ela disponibilizar às vezes no tempo dela, para falar com o cidadão, eu como cidadão estou muito contente, para falar com o pessoal do camelô, pessoal da loja, lojista, empresários, todo mundo aqui bem atendido, fui muito bem atendido, muito bem recebido. Eu acho que é fundamental a comunicação e essa abertura que nós temos aqui. O subgerente do lojão é candidato por chapa única à presidência do sindicato dos comerciários da cidade. Segundo ele, depois de eleito irá dar prosseguimento ao trabalho desempenhado pela atual gestão. A Fátima, inclusive a Fátima, ela continua na chapa com a gente, ela vai tomar conta dos eventos, da parte social do sindicato, é muito importante porque nós temos aí a experiência e nós temos também a inovação.